É como descobrir o caminho do mar É como tocar nas estrelas a brilhar Você é como um sonho de Deus para mim Sol brilhante intenso, eu vou te amar até o fim Eu vou te amar até o fim Eu vou te amar até o fim Deus abençoe a tua casa e a tua família nessa noite Em nome de Jesus Em nome de Jesus Seu abenço em nome de Jesus Pra dentro, ô glória Aleluia Ele é o rei por excelência Ele é o rei, Jesus é o rei O amor é a essência Ele é o rei, Jesus é o rei Ele é o rei e nada muda Ele é o rei, o socorro e ajuda Ele é o rei da batalha Ele é fiel e não falha Ele é o rei da vida Ele é o rei de toda glória Ele é o rei, vai! Nos santos Ele é o rei, nossa vitória Ele é o rei da vida Ele é o rei de toda glória Ele é o rei dos santos Ele é o rei da nossa vitória A mãozinha lá no alto, louvando o nome do Senhor Vamos lá Ele é o rei da vida Ele é o rei de toda glória Ele é o rei dos santos Ele é o rei de nossa vitória Ele é o rei da vida Ele é o rei de toda glória Ele é o rei dos santos Ele é o rei da nossa vitória Glória a Deus! Aleluia! João São Paulo 5 homenagem Novo céu e nova terra posso ver Novo céu e nova terra posso ver Todo mal ficou pra trás Tudo se fez novo O meu Deus é o Deus que tudo novo faz Ele é Deus O meu Deus é o Deus que tudo novo faz Ele é Deus Não mais morte, não mais guerra, não mais dor E pra sempre E pra sempre Eternamente na presença do Senhor Não me alegra, não angústia nunca mais Alegria, cadê o sorriso? Alegria, eterno dia lá no céu Vamos ir lá no alto assim, vamos lá Repete comigo É tudo novo se fez Tudo se fez novo Tudo se fez novo É tudo novo se fez Tudo se fez novo Só os homens agora É tudo novo se fez São as meninas É tudo novo se fez Tudo se fez novo É tudo novo se fez Tudo se fez novo Abertura Desde que tudo novo se fez Desde que tudo novo se fez Desde que tudo novo se fez Tudo se fez novo